Fala galera, gostou pra vocês que eu vi hoje, vai ser um vídeo bem legal Eu abri 30 pacotes de figurinha da Alba na Copa de 2018 E veio 13 que eu não tinha, infelizmente, mas tá muito bom E veio 7 brilhantes, muito boas por sinal E veio 6 normais, que é 2 goleiros E 6 jogadores, não, 4 jogadores, né Beleza, e bora lá, né Vou mostrar pra vocês todos, começando pelos jogadores, depois os goleiros E depois, agora, depois, né, eu mostro as brilhantes, né Começando por esse cara da Tunísia, o número dele é 567567 Aqui, não consigo decifrar o nome dele Mas, eu só sei que eu completei a Tunísia, então tá ótimo Aqui o Gabriel, esse aqui eu sei, né Gabriel Gomes, acento no E Número, basicamente, 543 Completei o Panamá Nossa, olha aqui que grosso e olha aqui que fino Meu Deus, tudo bem Aqui, próximo Um cara do México 469 O Carlos Vela, porque ele acende uma vela Aqui o 469 Próximo goleiro Goleiro do México É, pra mim vai faltar um do México Que é o escudo, né Não consigo nunca, mas tudo bem Aqui, o Mário Gotts da Alemanha E esse goleiro da Alemanha Que você já sabe que é o Manuel Neuer, né Pra quem não sabe, meu Deus Mas, ele, esse É, Manuel Neuer Vai fazer a gente completar A seleção da Alemanha Ó, o Manuel Neuer, galera Agora, as brilhantes Só que eu vou de trás pra frente Porque tem o primeiro É uma muito das páginas finais Legends Vocês já sabem, né Mas, tem duas opções Com certeza vocês vão errar Comente aqui Qual que você acha que é Primeiro, escudo, tá Só tem uma Legends, tá Pra falar pra vocês Escudo do Uruguai Olha que lindo, gente Uma bola Deitei uma faixa Escrito A U F Uruguai Muito bonito Escudo Escudo da Espanha Venceu uma vez Uruguai venceu quatro vezes O da Espanha venceu É, duas vezes Não, uma vez Então, o número Do, coisa Do, escudo Do Uruguai É noventa e dois E o da Espanha É cento e trinta e dois Beleza Então, aqui Próximo escudo Duzentos e doze Esse escudo é muito bonito Olha isso Escudo da Austrália, cara Tipo, ele é muito bonito Porque tem essa bola Meio amarelo E verde E umas estrelas Brancas Que é muito bonito Deixou o escudo bem bonito Mano, eu acho que o escudo Fica bem mais bonito Fora do álbum do que colada Então, é muito bonito Nem sei se eu vou colar Tô usando até colar Pra completar o álbum Mas é mais ou menos Vai faltar umas sete Pra mim completar meu álbum Depois eu mostro pra vocês Beleza? Aqui o escudo da Argentina Completei a Argentina Depois eu falo Qual o filme que eu completei, tá? O escudo da Islândia Esse é o mais bonito De todos Com certeza KSI Eu não sei qual é o significado Mas é muito bonito Acho que é o mais bonito daqui O da Argentina E o da KSI Que é a Islândia Os mais bonitos são esses E o da Austrália Espanha Pô, o escudo que eu vou mostrar pra vocês É bonito Menos o do Uruguai Que deu É muito bonito, né? E só tem mais um escudo Depois é a Legends Então, o escudo da Cerva Que não é muito bonito também Né? Mas é um escudo E a lendária Que o número é 680 Vocês já acham que é o Pelé Ou o Miroslav Klose? Miroslav Klose, galera Não conseguimos o Pelé Só falta o Pelé Pra gente completar Todas, beleza? Todas as Legends Então, aqui Mas é muito bonito Os Miroslav Klose Né? Olha O artilheiro da Copa da Alemanha Que mais fez gol Ele participou Acho que em 2006 Dei mil e pouco Só Ele é o número Da camiseta 11 E isso aí O Miroslav Klose Então, vamos falar pra vocês O que eu completei hoje É... As Legends Eu não completei, né? Então, pula Sérvia, completei Islândia, já completei Com o escudo, tá? Argentina, completei Austrália, completei Espanha, completei Uruguai, completei Alemanha Aqui com esses dois carinhas aqui Completei México, não completei Mesmo com esses dois Panamá, completei E vamos ver se tem mais um E esse 567 Completei A Tunísia Exatamente Beleza, galera? Então, se inscrevam Deixem seu like no vídeo E é isso Falou E tchau Fui Miroslav Klose